Olá, meu nome é Thalita e eu vim aqui falar um pouco sobre a Like para vocês. Meu sonho sempre foi ser artista e poder atuar. E foi aqui na Like onde encontrei meu espaço. Encontrei apoio, carinho e força de vontade para realizar os meus sonhos. E queria convidar você a fazer parte da Like e tornar seus sonhos realidade. Aqui você encontrará credibilidade, confiança, um espaço maravilhoso e muitas oportunidades. A Like te proporcionará cursos e treinamentos onde você terá uma experiência incrível. Então venha fazer parte da Like e ser uma Like Lover.